Solta a vinheta das eleições de 2024 da TV Gazeta, diretor. Olha só, o horário de votação no Acre mudou nas eleições gerais de 2022, eu falei isso aqui, né? Ou seja, o eleitor precisa ficar esperto, esperto, tá? Como nos mostra a repórter Vanessa Sousa. Balança! Por decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral em dezembro de 2021, desde a última eleição em 2022, o horário de votação em todo o país passou a seguir o de Brasília. Alguns estados e municípios foram afetados com essa medida, a exemplo do Acre, onde todo mundo vai ter que sair mais cedo para exercer a cidadania. O horário de votação é das 6 às 15, às 3 horas da tarde, encerra. Quem estiver na fila vai receber uma senha, né? Então, não adianta sair de casa 3 horas, você vai perder a votação. Então, 6 horas da manhã o eleitor pode ir e antes das 15 tem que estar no local de votação, porque às 15 horas o mesário entrega a senha e somente quem tem a senha que vai votar. A implementação do novo horário teve o objetivo de evitar diferenças regionais na votação e se mostrou eficaz na apuração dos votos e na logística de segurança. A recomendação é que todos compareçam às suas sessões eleitorais com antecedência, levando em conta o novo intervalo de tempo. E para facilitar a vida do cidadão que vai utilizar de transporte coletivo para chegar na sua zona eleitoral, o TRE anuncia que os ônibus estarão circulando mais cedo. A partir das 3 horas da manhã os ônibus já estarão circulando nos principais bairros da cidade para os eleitores e mesários de forma gratuita. A gratuidade da passagem e a antecipação do horário do transporte coletivo no município de Rio Branco é uma parceria do TRE com a Prefeitura para garantir que todas as pessoas que trabalharão para a justiça eleitoral no dia do pleito cheguem aos locais de votação antes do início dos trabalhos, além de fazer valer o direito de voto de cada cidadão. Lembrando que a gratuidade nos veículos de transportes coletivos é uma responsabilidade de cada município.